Para muitos analistas, pênalti é loteria. Eu prefiro dizer que é competência e equilíbrio emocional. Meus amigos, vamos agora para a primeira cobrança. Tá na frente, 1 a 0. Bateu muito bem. O goleiro não saiu na foto. Anote essa frase que é nova até bem, Milton. Está empatada a decisão, 1 a 1. Que categoria, que frieza para bater esse pênalti, hein? 1 a 1. Bateu com precisão e confiança. Lá vem o segundo batedor. Pegou, que defesaça. Que aula de defesa. Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. Não adiantou. Ele caiu para o lado certo, mas ela foi para o fundo do gol. Perdendo de 2. Se ele errar, complica ainda mais a situação. Defende o goleiro. Só faltou o batedor aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas é que não tira o mérito do goleiro. Lá vem ele para fazer e se consagrar. Fábio, não tem alternativa. Tem que defender. A cumprência decide o jogo. O futebol tem dessas coisas. Jogaram bem, mas infelizmente não tiveram sorte. A vida continua, o campeonato não. Dói demais perdendo os pênaltis.